Jair sem ritmo de brega, vamos lembrar, vamos relembrar Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu Por uma briguinha à toa, meu bem me disse adeus e parti Mas se a saudade um dia fizer meu bem voltar Eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu Por uma briguinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu Por uma briguinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu Mas se a saudade um dia fizer meu bem voltar Eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu Por uma briguinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu Mas se a saudade um dia fizer meu bem voltar Eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu Alguém pra gostar de mim, tem de ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu Por uma briguinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu 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 Mais uma pra você curtiu Vamos relembrar Vem no mês em ano em que você partiu És o melhor presente que o senhor me deu Oh Kelly, oh Kelly Esse seu jeito lindo que eu desconquistou O seu jeito de anjo que traduz o amor Oh Kelly, oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Lembra o mês em ano em que você nasceu Esse o maior presente que o senhor me deu Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Esse seu jeito lindo que eu desconquistou O seu jeito de anjo que traduz o amor Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Um pedaço de mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Um pedaço de mim 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 Obrigado.